Então agora aqui é da iplay.com.br Vou testar o jogo Star Wars Jedi Arena No começo quando você inicia, dá a impressão que você não faz nada Ele fica soltando uns laser, mas esse carinha aqui você não controla O que você vai controlar é a direção do laser Esquerda e direita, você vai controlando onde que ele acerta o alvo dele Parece no começo que não é jogável, mas dá pra jogar, sim Você encontra ele, eu vou deixar nos comentários aí Como você encontra ele Então é isso